A chegada do sistema robótico na instituição é um marco importante dentro da história. Até porque somos o primeiro e o único sistema robótico dentro do Paraná e Santa Catarina e o segundo no sul do país. De tempos em tempos, isso na cirurgia demora mais para acontecer, mas de tempos em tempos a gente acaba vendo que existem saltos de evolução. E agora a gente está vivenciando aqui, pelo menos no Hospital Horácio Guedes, um novo salto de evolução médica e das equipes de apoio dentro da cirurgia. Tanto a urologia quanto a oncologia foram uma das áreas no qual o robô mais se desenvolveu, na verdade ele é mais utilizado atualmente. Acrescenta para o tratamento da paciente vários benefícios que estão associados à cirurgia que a gente chama minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva é quando a gente pode evitar cortes grandes no abdômen e utilizar pequenos furinhos para acessar dentro do abdômen. Existem alguns grandes benefícios para o paciente, do lado do paciente, principalmente em recuperação, ou seja, o paciente que volta mais rápido as suas atividades. Em sangramento também, a quantidade de sangramento que esse paciente tem durante o procedimento ou após o procedimento é bastante reduzido com o uso dessa tecnologia. A pessoa acorda muito bem, se pudesse até sair andando já saía, né? Coisa que do outro mundo parece, né? Porque a recuperação minha foi de rato. Eu mesmo já saí de um lugar, já fui para outro, na maca lá que eles trocaram, né? A senhora pode? Posso, já passei para outra, quase sozinha, se fosse com um corte, nunca que podia me mexer, né? 100% né? As diferenças principais entre a robótica e a laparoscopia convencional é que na laparoscopia, os instrumentos são finos, longos e bem retos, retilíneos, com as pontas delicadas. Isso faz com que o cirurgião tenha certa dificuldade com alguns dos movimentos. Para a robótica, os instrumentos são parecidos, finos e delicados, porém, eles possuem uma articulação na sua extremidade que facilita a técnica da cirurgia. E te dá um grau de liberdade de ângulo, de movimentos muito maior do que a laparoscopia, que tem movimentos, instrumentos mais retos mesmo, e algumas vezes até do que a própria mão humana, no qual a mão já existe uma certa limitação, o robô pode continuar fazendo essa movimentação, esse giro ou essa curva, digamos assim, dos instrumentos, isso nos possibilita trabalhar de maneira mais delicada e trabalhar em algumas áreas tão pequenas ou tão delicadas que a gente tinha muita dificuldade de fazer, eventualmente, por laparoscopia e o robô te permite, às vezes, esse tipo de acesso. Nós podemos gastar 3, 4, 6 horas, 7 horas fazendo cirurgia avançada, longa, extenuante e detalhada em vários órgãos e sistemas. O conforto é grande para o cirurgião, o cirurgião fica em uma posição bastante ergonômica, sentado, com os braços e com a cabeça apoiada. O robô traz uma visualização em terceira dimensão, então você tem a profundidade, o que te ajuda muito em algumas cavidades. E ao invés de olhar numa tela, que é o que a gente faz hoje em videolaparoscopia, o cirurgião realmente coloca a cabeça dentro da máquina e praticamente 100% do seu campo de visão, ele está olhando a imagem dentro do paciente. Então, o cirurgião consegue ficar várias horas operando, visualizando em três dimensões e com mais precisão e menos desconforto. Não é sempre que se lança uma nova técnica cirúrgica e agora, vendo isso, você vê uma mobilização de todas as equipes, não só médicos, para aquisição desse conhecimento e fazer a coisa girar. A chegada do robô vai proporcionar que a gente reveja os nossos processos focados na segurança e qualidade junto dos pacientes. O médico não opera sozinho, ele opera junto, sempre em parceria com várias equipes e a enfermagem é a principal equipe disso. A gente vê a anestesia também se desenvolvendo, porque muda também totalmente a técnica de anestesia. E junto disso, uma série de áreas de apoio que crescem juntos. Então, nós vamos ter que olhar todos os movimentos de treinamento das equipes, que fazem o atendimento, acolhimento desses pacientes, a visita no pré-operatório, no pós-operatório, os profissionais que irão trabalhar com a limpeza dos equipamentos, a nossa central de material, enfim, são vários outros aspectos que estão cerceando o ambiente, não só da cirurgia, da utilização do robô, mas todos os processos para que a gente garanta a admissão até a alta desse paciente que irá passar por uma cirurgia robótica. Foi um projeto de renúncia fiscal no qual a gente teve que mobilizar toda a sociedade organizada através de pessoas físicas e pessoas jurídicas. O envolvimento e o aporte, a participação de todas essas pessoas fizeram com que a gente conseguisse trazer esse equipamento para uma instituição filantrópica. E dentro dessa aquisição, dentro do sucesso da captação e execução desse projeto, a gente também conseguiu trazer a autoestima dos profissionais, dos profissionais médicos, que já operam com o robô, aqueles que vão passar para o treinamento e iniciar a sua utilização no robô, mas também todos os profissionais não médicos, aqueles mil colaboradores que nós temos na instituição, nós costumamos dizer aqui, eu acho que cada colaborador tem que sentir um mil avos dono desse robô, é muito importante para a estima, você saber que trabalha numa instituição que tem uma das melhores tecnologias no mundo e você consegue trabalhar e oferecer isso dentro da instituição onde você atua. Legenda Adriana Zanotto